Minha vida, meu amor, vamos aqui com mais uma caixinha, mais produtos recebidos da linda, maravilhosa, amiga, cheirosa Sim, já me enviou mais algumas coisinhas, ó Coisinhas legais, engraçadas também, mas um pouquinho polêmicas Vamos começar esse vídeo Se você gosta de vídeo, recebidos, comprinhas e tudo mais, eu começo deixando um like então pra mim, ó Muitos, muitos, muitos likes, meu amor Inscreve aqui no canal também, que eu sempre tô vindo com isso aqui, tá? Tá Ó, eu vou começar o que tá aqui por fora, ó Pra gente poder ganhar tempo Bom, começando com polêmicas, né? Porque as pessoas são polêmicas, as pessoas são polêmicas, as pessoas são polêmicas Temos aqui um livro Quem lembra, eu vou mostrar o que eu fiz no Instagram, que eu falei Tá, esse livro aqui foi feito pra mim Eu vi na livraria no Shopping Boulevard E a gente fez o favor de mirar Ela tampou aqui, né? Só ficou o C O F e o C no final, né? Então não sei se você imagina o que significa isso, né? A sutil artes de ligar o... Meu Deus Entendeu, né? Uma tradução aqui leve, como eu, né? A sutil artes de ligar o dane-se Dane-se, tipo caguei Caguei pra você, caguei pra aquilo, caguei pra tudo, entendeu? Eu vou mostrar como é que funciona essa análise, né? Porque a gente não tá sabendo muito bem Então tá, temos aqui esse livro aqui maravilhoso Não li ainda, mas irei ler, viu? Sim, se você sabe que eu gosto de livro, vou ler sim Temos aqui também no catálogo pra você Um adesivo de botão na parede Vamos ver o que tá escrito nele Eu amo adesivo de botão na parede Preciso ver aonde que eu vou colocar esse Essa luz tá meio estranha, né? Acho que assim ficou melhor, né? Ó, tá escrito Seja a mudança que deseja ver no mundo É um adesivo, ó E aí eu vou colar na parede Não sei ainda se eu vou colar aqui, tá, Cintia? Mas eu vou colar Se eu mudar de casa realmente Eu vou colocar na minha casa nova Se não, eu vou arrumar lugar pra colocar aí Mas eu vou colocar E agora vamos para a nossa caixinha Ai, tá, não dá Pera, eu vou mostrar de novo Vamos para a nossa caixinha Ai, que caixa linda, gente Eu tenho uma outra caixa dessa Então é uma caixa mista, tá? Nessa caixa tem Avon Tem Hiroshima Tem Abelha Rainha E tem o Pra Você Vamos abrir Espera Que sou desastrada Abrir Coisa boa Olha o cheiro Ai, tão, tão cheirosa essa caixa, gente Tá cheirosa essa caixa Tem muitas amostras Ih, a Lenzinha e Emily vão se fazer Olha o tanto de amostra, gente É a Lenzinha linda Até a Lenzinha ganhou Sim, a Lenzinha vai pirar A Lenzinha vai pirar nisso daqui De verdade Eu vou guardar Que isso daqui é dela Ela não tá aqui Já tá na casa da minha mãe Bom, vamos lá Temos aqui base compacta Cara Base compacta Três em um Muito legal Da Avon Ela mandou de fio Mandou o mel escuro Que é o meu tom Safada Agora sim Por que você mandou aquele Aquele Aquela mensagem Falando que uma amiga Sua ia comprar Uma base da Avon E ela tinha a mesma cor Sim Enfim Minha cor Olha só Meu escuro Tomar que desse Não é porque olhando assim Não, acho que é ela mesmo Ai, Cintia Eu vou te bater Olha, eles tentando me enganar Mas temos Ah Quem tava no Instagram Quando eu coloquei assim Que eu ia ganhar esse negócio Aqui, Zez Quer ganhar esse negócio Pra me acalmar Esse negócio Pra tirar o estresse da minha vida Aqui, ó A Cintia Esse daqui é do catálogo Empora a saúde natural Que é aquele Tensão e estresse Tá Cromo, florais Tensão e estresse Tem que tomar ele Colocar na parte da língua Pintar na boca Engoli E começou o tratamento Tem que terminar Já vou falando Se você comprar Você tem que ir até o final com ele Tá Aí ela me deu Eu vou começar a tomar hoje Esse daqui, amiga Eu vou tomar Só agora Tô no estresse No estresse essa semana Que isso aqui Meio que caiu como uma luva Ai, ele caiu Meu Deus Eu tava louca nisso, Cintia Foi lançamento na campanha 05 Que que é o que? Aquele Nossa, ele é grande Eu não sabia que era grande assim, não Aquele creme Aquele creme lá em Aerosol, né? É creme Isso daqui do Pocop, não é? Loção em spray É uma loção em spray Da Avon Encanto São coisas da Avon Vamos ver as primeiras coisas da Avon Vamos ver o que que tem aqui Ó Ai, que legal, Cintia Vou fazer vídeo daqui a pouco Vou tomar banho Aí eu vou usar ele Esse daqui é o de sedução, tá? É o sedução, ó Vou fazer vídeo pra vocês Aí também tem o da Emily Olha que legal Ai, Cintia Obrigada, amiga Por esse carinho com as neném Ó Mandou um saquinho também Cheio de amostra pra Emily também, ó Pra Emily e pra Ellen É bom Traz parte pra pegar minhas coisas A Cintia tem um print pra você Da Ellen Ai, gente Várias mostras, hein? Da Emily Tem a amostra aí, hein? Ai, obrigada Gostou, Emily? Gostei Muito Gostou? Vai usar? Vou Ai, eu vou pegar aqui em cima de mim Vou falar obrigado, Cintia Obrigado Obrigada Obrigada Ai, não Aí da Avon ainda Ai, ela me mandou aqueles sabonetes também, gente Inclusive Foi até bom você mandar isso, gente Porque eu vou fazer um vídeo com skin care Só com coisinhas da Avon E vou usar essa linha aqui de carvão E aí eu falo já de você Olha só Ela mandou pra mim também Eu tinha comprado um E ela me mandou Na verdade, ela já tinha pedido Quando ela viu que eu tinha comprado Ela falou Ai, Cintia Eu também pedi pra você O problema é minha A gente usa tudo Esse foi lançamento na campanha 04 Né, aquele sabonete O que mais da Avon que temos aqui? Um lançamento Ai, Clipper Stick Eu também queria Esse foi lançamento na campanha 5 Vou fazer vídeo amanhã Só vou fazer vídeo hoje Eu já tô maquiada, ó Mas eu vou fazer vídeo amanhã com ele Olha que lindo Morri Muitos lançamentos, hein Muitos lançamentos Ai, tadinha Olha o que ela me mandou também, gente Deixa eu ver se ela mandou a mesma cor Não Ela mandou gelé de morango E geladinha de cereja Ela mandou diferente, ó Eee Vou fazer vídeo com uns 4 agora Ai, ela conseguiu Davon, aquele neon O laranja, ela conseguiu pelo menos Porque eu não consegui nenhum Eu não consegui nenhum Ela pelo menos conseguiu pegar o laranja Ai, amanhã vai ter vídeo Vou fazer vídeo de mais um vídeo De make só com um color trend O que vocês acham? Bota aqui nos comentários Lançamento da campanha 05 Com um perfume Aquele surreal Que eu falei que eu amei, que eu achei uma delícia Eu acho que da Avon foi só Acho que também é da Avon O tampa tudo Estava promocionado na campanha 05 Na página 16 Então tem uma dessa e eu sou apaixonada Porque ele tampa tudo mesmo Um negocinho desse tamanho aqui Ele estica de um jeito, ele cobre tudo De um jeito, é muito bom E agora Da revista Catálogo Ela me mandou um sabonete íntimo Que caiu como uma lua também Amiga, sério É tão engraçado que a gente Quando ela me manda as coisas São sempre coisas que eu tô precisando É incrível São sempre coisas que eu tô precisando O sabonete íntimo É o último que eu tô no banheiro Eu já ia pedir outros Mas ela me mandou esse Então eu vou testar esse Pessoal Catálogo pra você Acho que isso que tá cheirando aqui dentro Então hein Tá fechado Mas eu acho que é É isso que tá cheirando A caixa Ai que emoção Aí temos aqui da Hiroshima Um vestido Ai que lindo Ai Cintia Mas eu vou colocar ele no corpo Nossa Bonito amiga É um vestido Não É um macaquinho Eu amo macaquinho Caralho Vou colocar ele Ah vou colocar um vídeo aqui ó Olha o vídeo com ele Gente, coisa mais linda Coisa mais linda Tô bem Amei gente É muito lindo Tô na pivela aqui Como vocês viram Ó Uma pivelinha aqui A gente faz esse charminho Olha aqui Ah vocês viram o vídeo né Muito bonitinho Eu amo macaquinho Amo Amo macaquinho Esse é da Hiroshima tá Hiroshima aqui ó Hiroshima E por último Ela mandou coisinhas da abelha aranha Lançamento Campanha 01 Ó Vamos ver o que tem aqui Ah Eu já tenho um desse Tô usando já Mas tá na metade Então foi bom que ela me deu o outro ó Aquele negócio de dente de carvão Eu fiz um vídeo falando dele aqui no canal Mas eu já falo pra vocês Que ele Ele é muito bom Tá Ele é muito bom mesmo Principalmente pra gente que tem aparelho Porque o pozinho de carvão Como eu falei no outro vídeo Ele gruda tudo no aparelho Isso não é legal Agora esse daqui Como ele é um creme dental normal É fácil de enxaguar Sabe Você escova Ele é fácil de enxaguar E também clareia os dentes Não tanto igual o pozinho O pozinho clareia mais sim Só que ele também é gradativo né Chega o fim da semana assim Você vê uma diferença nos dentinhos assim Dentinho mais claro Mas o pozinho é muito mais forte Mas pra gente que tem aparelho Que tudo pra gente é limitado né Infelizmente Esse daqui é o que eu te recomendo Tá Você que tem aparelho Aí ela me deu o esmalte Que eu amo Olha que lindo É esse amiga Lindo esse nude Não tinha nenhum desse ainda Vou usar ele hoje Vou pintar minha unha hoje Então eu vou usar ele E mandou um perfume Ai aquele novo Sensin Que lindo amiga Vou gravar também É perfume né É o Luan mandou para fã Perfume desutiliza a pele corporal Vou fazer vídeo dele também pra vocês Amei amiga Amei E como sempre né Eu sempre tenho as coisas que a Cintia manda Porque além de você sentir Que as coisas vêm com carinho Com amor Com dedicação Não é nada forçado Não é nada ensaiado Não é nada assim Ai eu vou mandar Porque Não, não é gente É porque assim É na amizade mesmo É no amor mesmo Que a gente tem uma pela outra De querer ajudar uma outra Tanto que tem muitas coisas da Cintia Que além de ela me mandar Eu também compro Porque eu gosto de ajudar ela né Ela precisa É o trabalho dela Então além de ela me dar as coisinhas Eu também compro coisinhas dela Porque ali é uma recebucidade Obrigada Eu também Obrigada amiga E se você gosta dessas coisinhas Gente Ai se eu não tenho nenhuma revendedora Aqui em São Paulo A Cintia A Cintia A Cintia A Cintia A Cintia A Vila Rainha A Vona A Natura A Hiroshima Mas vocês É a Cintia Multimarca Tá A Cintia Multimarca Nesse verão Então os links dela Tá tudo aqui embaixo Pra você entrar na lojinha dela Conversar com ela Marcar com ela De encontrar com ela Na estação Que ela leva tudo pra vocês Que ela fica de São Paulo Ela leva em qualquer estação De São Paulo De treino no metrô Tá bom Não sou de São Paulo Eu queria muito Comprar coisinhas da abelha Gente Ela também envia pelo correio Tá Tá aqui embaixo o link Vai no link no Instagram dela Conversa com ela direitinho Vocês sabem Como é que é a forma de entrega A forma de pagamento E ela entrega assim Tudo lindo Tem caixinha Embrulhadinha Coisa mais boa do mundo Gente Olha muito a pena mesmo Fora as promoções que ela tem Tá Ela tem muitas promoções Igual Tem um lançamento novo Da abelha rainha Não lançamento não Campanha nova da abelha rainha Pode ser que ela tem Alguma coisa da campanha anterior Ela tá na promoção Então é questão de conversar Eu pedi pra ela te mandar O que ela tem Ou que ela não tem O que tem de promoção E aí Gostou do vídeo amiga Não esqueça de deixar um like Deixa um like pra mim Se inscreve aqui no canal Pra gente ficar mais juntas Tá Temos aqui playlist De tudo De abelha rainha De avon De tudo Tá Só você seguir aqui Nessa playlist Nesse canal Maravilhoso Tá televisão aberta E é isso Um beijo enorme No seu coração lindo Maravilhoso Cheiroso Da vida toda E a gente se encontra Aqui no próximo vídeo Tá A gente se encontra aqui amanhã Sim senhor Um beijão Até lá E aí Legenda por Sônia Ruberti